Olá pessoal, eu sou a Maísa Santos, aluna do mestrado em gestão do desenvolvimento local sustentável na Faculdade de Ciências da Administração e Direito de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco. E hoje vamos conhecer um pouco sobre a Espanha e sobre as oportunidades ofertadas nesse país para brasileiros. Conheça a Espanha comigo. Primeiramente, vamos conhecer alguns dados importantes sobre o nosso destino de hoje. O seu nome oficial é Reino de Espanha e a sua capital, Madri, possui cerca de 48 milhões de habitantes. O seu PIB é de quase 3 trilhões de dólares e o PIB per capita é de 27 mil dólares. Isso quer dizer que, na média, os espanhóis recebem 11.250 reais, se considerarmos a cotação de hoje. Ah, e por falar nisso, sua moeda é o euro. O índice de desenvolvimento humano, IDH, é 0,904, ou seja, muito elevado, já que o máximo é 1. A sua religião oficial é o cristianismo, com 58% da população, mundo. Tendo também 37% de ateísmo e 5% de outras religiões. Ficou empolgado? Não para por aí. Vê só como esse país é arreptado. A Espanha é uma das nações mais ricas e industrializadas do mundo. Ela está na Península Ibérica, extensão de terra localizada na Europa Ocidental, entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Ela foi um dos maiores impérios mundiais, especialmente durante as grandes navegações, quando colonizou diversos territórios pelo mundo. Atualmente, o país é uma monarquia parlamentarista. Os espanhóis desfrutam de uma elevada qualidade de vida e de uma abrangente oferta de serviços públicos. A Espanha é uma das principais economias da Europa e sua economia tem como destaque a agricultura, a indústria e o turismo. Tu sabia que ele é o segundo país mais visitado do mundo? Esse país possui, além das 17 comunidades autônomas que formam seu território, duas ilhas oceânicas, que são Canárias e Baleares, e duas cidades autônomas, que são Celta e Melília. Seu povo é considerado festivo até de marves, destacam-se o festival de Santa Tecla e a festa de São Firmino. Uma curiosidade é a sua diversidade linguística, pois possui falantes de espanhol, catalão, galego e basco. Então, se tu pretende ir à Espanha, precisa verificar qual a região para se adequar a essa variação linguística. O custo de vida na Espanha pode variar significativamente, dependendo da cidade em que tu vive e do teu estilo de vida pessoal. Geralmente, as grandes cidades e áreas turísticas tendem a ser mais caras do que as áreas rurais e cidades menores. O custo do aluguel ou compra de moradia é um dos maiores gastos para a maioria das pessoas na Espanha. As cidades mais caras incluem Barcelona e Madrid, enquanto áreas menos urbanas tendem a ter aluguéis mais acessíveis. A Espanha é conhecida por sua comida deliciosa e acessível. Comer fora pode ser bastante praticável, especialmente em bares e restaurantes locais. Destaque para as maravilhosas paellas, tortilhas de batatas e as famosas tapas, que podem ser uma ótima opção e em muitos lugares você ganha uma copa de vinho ou uma taça de água para acompanhar. Muito diferente do Brasil, né? O custo do transporte pode variar de cidade para cidade. As grandes cidades têm sistema de transporte público bem desenvolvidos, mas o uso regular do metrô ou ônibus podem somar. As bicicletas também são uma opção popular em muitas cidades. E vou te contar, a Arenfe, empresa pública de transportes na Espanha, é muito eficiente, sem atraso, sem lotações, sem sujeira nos vagões e com segurança em todo o trajeto. A Espanha possui um sistema de saúde público de alta qualidade. As universidades que possuem campos de saúde também conseguem atender os alunos intercambistas. Os residentes estrangeiros geralmente precisam de seguro de saúde privado, o que pode ser acessível em comparação com outros países. Se tu for estudar na Espanha, os custos de ensino superior podem variar, mas geralmente são mais baixos do que em muitos outros países europeus. A educação primária e secundária é gratuita em escolas públicas e de altíssima qualidade. Despesas como eletricidade, água, internet e telefone também podem variar dependendo do teu consumo e da cidade em que tu vive. Mas no geral, os serviços são de qualidade, o que faz você pagar com o coração mais leve. Inclusive, em alguns locais da Espanha, tu pode beber água filtrada direto de fontes, em praças ou até mesmo da torneira em casa, reduzindo esse custo. Os custos de entretenimento como cinema, teatro, festivais e atividades culturais podem variar, mas a Espanha oferece muitas opções acessíveis. O país tem uma rica cena cultural e oferece uma ampla variedade de opções. Em relação ao cinema, o país tem uma indústria cinematográfica vibrante. Inclusive, temos alguns artistas brasileiros que participam de produções espanholas, como Marco Pigosi, na série Alto Mar, bem como Bruno Gagliasso, em Santo, ambos na Netflix. A Espanha também é famosa por seus festivais de cinema, como o Festival de Cinema de San Sebastián. O teatro é uma parte importante da cultura espanhola. As principais cidades, como Madrid e Barcelona, têm uma cena teatral ativa, com peças tanto em espanhol quanto em catalão. O Teatro Real, em Madrid, é famoso por suas produções de ópera. Além disso, a Espanha tem uma tradição de teatro ao ar livre, conhecida como Teatro de Calle, que é popular durante os meses de verão. A Espanha é conhecida por seus festivais animados e coloridos. Um dos mais famosos é o Festival de São Fermim, em Pamplona, conhecido pelas corridas de touros. Outro festival notável é a La Tomatina de Bunhol, onde as pessoas se envolvem em uma gigantesca guerra de tomate. Além disso, muitas cidades e regiões têm os seus próprios festivais regionais, com música, dança, comida e tradições locais. O país oferece uma variedade de atividades culturais, desde visitar museus de arte famosos, como o Museu do Prado, em Madrid, e o Museu Picasso, em Barcelona, até explorar sítios históricos como a Lhambra, em Granada, ou a Sagrada Família, em Barcelona. Além disso, a Espanha é conhecida por sua música flamenca, dança flamenca e festivais de música, como o Festival Internacional de Benicassim, que atrai artistas e fãs de música de todo o mundo, inclusive com a participação de brasileiros, como os Mutantes. Ah, e não podemos deixar de falar do futebol. Grandes times como Barcelona, Real Madrid, Sevilha, Atlético de Madrid, Granada, Valência e muitos outros são destaque no cenário mundial, acumulando troféus e campeonatos de grandes proporções, como a Champions League, que tem alcance global. E muitos brasileiros já passaram por esses times, viu? Brasil, como Cacá, Romário, Ronaldinho e o pernambucano Rivaldo. A lista é enorme, afinal, a gente sabe que o Brasil é o país do futebol. O número de brasileiros na Espanha não para de crescer e vários motivos fazem o país ser um dos destinos favoritos dos imigrantes na Europa. A partir dos anos 2000, por exemplo, a oferta de emprego em setores que não interessavam os espanhóis, como a construção civil, hotelaria e serviço doméstico tornou a Espanha extremamente atraente para os estrangeiros. Outro elemento importante que favoreceu a imigração nessa década foi uma política mais flexível na Espanha do que em outros países europeus. Em 2004, o governo de Jorge Zapatero estabeleceu regras que facilitavam a imigração e a regularização de imigrantes. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em janeiro de 2022, eram 90.535 brasileiros vivendo em toda Espanha. Os últimos dados compilados pela instituição de 2021 mostram o Brasil como o 17º país do mundo e o 6º da América Latina, com o maior número de residentes registrados oficialmente em território espanhol. Outro dado interessante é que o número de mulheres é quase o dobro do de homens na comunidade de brasileiros na Espanha. São 60.378 mulheres e 35.055 homens. A idade média é de 35 anos. Um dos principais motivos para essa escolha dos brasileiros são principalmente fugir da violência e melhorar a qualidade de vida. Muitos imigrantes buscam a segurança na Espanha. O país é considerado o 29º país mais pacífico do mundo, de acordo com o Global Peace Index 2022. Esse relatório analisa 163 países e territórios independentes, que inclui 99,7% da população mundial. No mesmo estudo, o Brasil ocupa a posição 130, atrás de países como Kosovo, Haiti, Congo e Uganda. Segundo dados do Índice de Progresso Social, a Espanha é um dos países com taxa de homicídios intencionais, ou seja, número de assassinatos muito baixa. A média anual é de 0,71 homicídios por cada 100 mil habitantes, menor do que muitos países conhecidos pela segurança, como Suécia e Dinamarca. A taxa do Brasil é de 20,86 para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é de 3,7 por cada 100 mil habitantes. O país europeu também tem uma das maiores expectativas de vida, mas apresenta fortes desigualdades de renda, alto nível de pobreza e baixa proporção da população adulta empregada. O clima na Espanha agrada os brasileiros por ser um dos mais quentes e ensolarados da Europa. Esqueça os dias cinzentos, neve e os termômetros muito abaixo de zero. É claro que há diferença entre as estações e as regiões, mas em geral, a Espanha é um país ensolarado. São cerca de 3 mil horas de sol por ano. A temperatura média anual gira em torno dos 16 graus, excelente para os brasileiros que não estão acostumados com muito frio. As temperaturas mínimas costumam ocorrer nos meses de janeiro e fevereiro, época do inverno no hemisfério norte. Esses também são os meses mais chuvosos, principalmente no norte da Espanha, região mais fria do país. O outono e a primavera têm as temperaturas mais agradáveis, quando as pessoas podem aproveitar para praticar atividades ao ar livre quase todos os dias. Já o verão é quente e seco em todo o país e as temperaturas máximas são alcançadas durante os meses de julho e agosto, época em que a maioria dos espanhóis sai de férias. Tchau! 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 Tchau!